Olá a todos, estamos aqui novamente no canal da Superano no YouTube, falando sobre artrite reumatoide, hoje com a Júlia. Olá, eu sou a Júlia, tenho 63 anos, convivo com artrite reumatoide há 5 anos e 10 meses e também tenho a síndrome de Jogre, que é a secundária da artrite reumatoide. A gente vai estar falando um pouquinho dos cuidados do dia a dia. O que pode facilitar no dia a dia de uma pessoa com artrite reumatoide. E aí não tem como a gente não falar da nossa casa. Então, é o local que a gente vai amanhecer, permanecer num período do tempo, uns mais, outros menos e vamos dormir. Júlia, você precisou mudar alguma coisa na sua casa ou adaptar após o diagnóstico? Com certeza, porque como a gente tem dificuldade em pegar as coisas, mover as coisas, então com certeza teve que adaptar, colocar um suporte no banheiro, né, pra você ter mais facilidade pra levantar ou sentar no vaso sanitário. Fora isso, não muito porque minha casa é plana. Uma dificuldade grande é a escada. Porque como eu tenho muita sensibilidade no frio, e o frio agrava o problema no meu joelho. Mas, tirando isso, eu consigo. Não tenho muitas dificuldades em manusear os utensílios. Então, ainda pensando na casa, né, a cozinha. Você consegue estar abrindo as coisas com facilidade? Como que é suas facas pra cortar uma carne ou alguma outra coisa? Pra abrir e fechar, realmente, é a maior dificuldade. Então, é sempre preciso de auxílio pra abrir uma garrafa de água, um de suco. Agora, as facas, eu fui provando, experimentando, até achar uma adequada pra poder cortar a carne. Porque, como a gente vai tendo muitas limitações, inclusive pra comer a proteína, é melhor cortada do que em pedaços maiores. Você tem alongadores de escova, você precisa de algum outro utensílio dentro de casa? Eu, por conta dessa rigidez, eu uso muito as bolinhas pra fazer alongamento com os dedos, aquecimento nas mãos, principalmente. Mas, as outras coisas, ainda não precisei tanto. Agora, pensando quando sai pra rua, né, a rua é um obstáculo pra você com a artrite mamatóide ou não? Sim. Principalmente quando tem subida e descida e os desníveis nas calçadas ou buracos. Que a gente fica com um receio enorme de cair, né, porque como nós temos uma fragilidade no pisar, no subir ou no descer, então a gente tem que tomar esses cuidados pra não cair. O transporte público, ele é uma dificuldade, um ônibus, um trem, um metrô, ou existe alguns locais que é mais fácil do que outros? O ônibus eu não utilizo por conta dos degrais que são muito desnivelados a altura, então uso o aplicativo no transporte e também o metrô, que o metrô, como a acessibilidade é muito maior, fica muito mais fácil e eu consigo usar normalmente, com elevadores, muito maior. A única coisa no metrô é a falta de educação das pessoas, que como não convive com a doença, então judia da gente nesse ponto. E para a gente poder finalizar, você estuda os locais que você vai, como que você vai em qualquer lugar, como que é isso? Eu estudo, sim, com certeza, quando eu vou a um cinema ou teatro, porque nós temos que conhecer se é plano, se não é plano, se tem elevação, e quando é no teatro, eu procuro realmente os lugares mais apropriados para eu poder me locomover, para não incomodar as pessoas e também para não cair. Então, vocês viram que é muito importante a gente buscar a informação do que pode nos facilitar no dia a dia, e principalmente, quando sairmos de casa, os cuidados e os locais que nós vamos, e tomar muito cuidado no transporte público. Como a Júlia muito bem colocou, às vezes não é nem o transporte que é a nossa dificuldade, mas sim a educação das pessoas. Se as pessoas tivessem um pouco mais de educação, conseguiria entender muito melhor os demais e, principalmente, ia facilitar o nosso dia a dia. Não deixe de estar seguindo o nosso canal, compartilhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri